Inscreva-se no canal e deixe seu like, clique também no sininho. Boa leitura! Como chegar 10 mil visualizações no YouTube em uma semana e mais, adicionar mil de inscritos no seu canal. Então você quer obter 10 mil pontos de vista real em seu vídeo do YouTube. Ótimo! Este e-book vai mostrar-lhe 14 maneiras infalível para explodir os seus pontos de vista e contagem de assinantes em um curto espaço de tempo. Existem muitas razões pelas quais você pode querer mais vistas aos seus vídeos. Pode ser que você está no negócio ou simplesmente quer ser famoso. Seja o que for, o vídeo é a maior ferramenta de promoção na rede. Você pode aproveitar o poder do vídeo para chamar a atenção das pessoas e conquistar os clientes e fãs. Este guia irá ajudá-lo a obter mais opiniões e assinantes para ajudar a construir a sua base de fãs. A fim de obter 10 mil pontos de vista, há muitos fatores que entram em Geralmente, há não apenas um fator sozinho que será responsável por seu vídeo recebendo 10 mil visualizações sozinho. Para a maioria de nós youtubers, seus pontos de vista virão de toda a web, não apenas de uma única fonte. Alguns virão diretamente do YouTube e alguns virão de outros sites para estar dispostos a espalhar seus esforços e você vai obter os pontos de vista que você está perseguindo. Lembre-se, quanto mais esforço que você colocar, mais você sair. Ponto se você pode fazer um vídeo totalmente incrível que vai viral como os vídeos que em blockchain cana ou ter algum tipo de famoso, pessoa bonito, engraçado ou mulher grande seios estrelar seu vídeo, seu trabalho de levar as pessoas a visualizar e compartilhar ele vai ser fácil. Uma vez que um vídeo vai viral, não há praticamente nenhuma parada. Alguns dos vídeos virais mais populares no YouTube têm mais de 600 milhões de visualizações. Se você não é Justin Bieber, você vai ter que fazer um pouco mais trabalho e contar com um conjunto de outros fatores para obter visualizações. Se você tiver sorte, talvez em algum lugar ao longo do caminho, seu vídeo pode ter pego por alguns grandes sites ou grandes pessoas online e ele vai viral, mas não prenda a respiração. Fazer os vídeos que você quer fazer e compartilhá-los usando essas dicas. Não posso garantir que você vai ter 10 mil imediatamente, ou mesmo em sua primeira semana, mas se você usar qualquer uma ou todas essas dicas, você pode ser surpreendido. Quando você está dentro de sua conta do YouTube e enviou seu vídeo, você será solicitado a preencher alguns campos para descrever seu vídeo. A primeira é o título do vídeo. Seja o mais descritivo e fresco possível ao escrever o seu título para o seu vídeo. YouTube e os seres humanos não pode dizer o que está realmente em seu vídeo antes de vê-lo, então você tem que deixá-los saber o melhor que puder com o seu título. As palavras em seu título determinar como YouTube lista seu vídeo nos resultados de pesquisa quando alguém realiza uma pesquisa. E não só os resultados de pesquisa do YouTube olhar para as palavras em seu título, mas também o Google e outros motores de busca irá listar o seu vídeo de acordo com as palavras-chave em seu título. Normalmente, um ou dois títulos-palavra não são suficientes e parecer chato e não dar uma explicação clara para o telespectador. Em vez de escrever soccer, como o título, escreva uma mais detalhada alguém como joga o futebol no jardim-praça-estádio. Outro ponto é a capitalizar a primeira letra de cada palavra no título. Isto faz com que se destacam mais que as pessoas são mais propensos a clicar no seu vídeo através de outra pessoa. E não tenha medo de ser um pouco criativo quando você escreve o título do vídeo. Um título interessante vai ficar muito mais cliques do que um título chato. Apenas certifique-se que você ainda está detalhado na descrição e não ser enganosa. Junto com um título descritivo, a sua descrição do vídeo deve conter palavras descritivas para explicar o vídeo ainda mais. Sua descrição não precisa ser muito longa. Em média há apenas um ou dois parágrafos explicando o conteúdo do seu vídeo e quaisquer detalhes sobre ele que você quer telespectadores para saber sobre ele. Além disso, você deve tentar conter suas palavras-chave, palavras que quando as pessoas buscam vai encontrar o seu vídeo. Nesta além disso, você deve tentar conter suas palavras-chave, palavras que quando as pessoas buscam vai encontrar o seu vídeo. Nesta área, adicionando palavras-chave em sua descrição, como com o título, é muito importante para o seu vídeo chegando nos resultados da pesquisa. Se você tem as mesmas palavras-chave como você título, em seguida, YouTube vai saber que seu vídeo é definitivamente sobre a palavra-chave, por exemplo, jogar futebol jardim estádio quadrado. Um pouco de uma tática ninja com a sua descrição é que você pode adicionar o URL do site, endereço, e ele vai se transformar em um link clicável. Apenas certifique-se que começa com HTTP, barra, barra e será clicável. Esta é apenas se você quer que as pessoas para ir para outra página depois de assistir seu vídeo. Por isso, se você não tem um site próprio, você não precisa se preocupar com isso. Mais uma vez sobre o tema das palavras-chave, você vai ver quando você vai para enviar seu vídeo, um campo onde você pode adicionar tags ou palavras-chave. Estes também são usados para encontrar e listar seu vídeo nos resultados da pesquisa quando um usuário vai para pesquisar. Então, novamente, você vai querer adicionar tantas palavras-chave relevantes aqui que você quer. Você não precisa ir ao mar aqui. Um bom número é cerca de 5 a 10 palavras-chave. Nada mais do que isso e você vai olhar com spam. Um bom número é cerca de 5 a 10 palavras-chave. Nada mais do que isso e você vai olhar com spam. YouTube diz que você pode separar suas tags com espaços. Por exemplo, se você digitar no campo de tags como este, jogar futebol estádio jardim quadrado, você vai ter 5 palavras-chave diferentes. Este, jogar futebol estádio jardim quadrado, você vai ter 5 palavras-chave diferentes. Um jogo, dois futebol, três jardim, quatro quadrado, cinco estádio. Mas e se sua palavra-chave é mais do que uma palavra? Ou uma sequência de palavras? Por exemplo, estádio Square Garden. Aqui está um truque para obter um multi-palavra-chave aparecer como uma única palavra-chave. Se você digitar as palavras-chave entre aspas, como este, marketing do Twitter fazer dinheiro sistema de chumbo MLM, então você vai ter grupos de palavras que vai acabar etiquetas de várias palavras como individuais. Essa coisa toda sobre palavras-chave e tags e obter o seu vídeo para aparecer no topo dos motores de busca, YouTube e Google, está relacionada com a grande figura da Internet Marketing e SEO, Search Engine Optimization. Os comerciantes do internet estão fazendo uma matança com seus vídeos, por isso, se você quiser aprender como pegar um pedaço dessa ação com jogo da velha um hackings para seus vídeos, confira esta peça bacana de software chamado vídeo hackings para seus vídeos, confira esta peça bacana de software chamado vídeo sombra. Sombra Este software permite que você encontrar as palavras exatas que você pode usar para obter seus vídeos do ranking na posição jogo da velha um e também revela as táticas usadas pelos concorrentes para que você pode vencê-los em seu próprio jogo. Se você tem um negócio ou quer apenas uma maneira de fazer algum dinheiro de lado, o mercado de vídeo é a maneira de obter a atenção das pessoas e isso só vai ficar maior. Você pode usar vídeo sombra para ajudá-lo a obter a vantagem e vencer todos os outros para a posição de topo de forma fácil. Depois de ter carregado o vídeo com um bom título descritivo, descrição e acrescentou suas tags, agora é hora de compartilhá-lo com o mundo. A primeira escolha para a maioria das pessoas nos dias de hoje é o Facebook e este é o primeiro lugar que eu vou recomendar a você para ir e compartilhar seu vídeo. Há quatro lugares principais para compartilhar vídeos do YouTube no Facebook. 1. Seu mural 2. 2. Paredes da sua página Se você não tem 2. Paredes da sua página Se você não tem sua própria página No entanto, ir e criar um É sua própria página No entanto, ir e criar um É sua própria página No entanto, ir e criar um É grátis e fácil de fazer 3. 3. Muralha de páginas Que estão relacionadas com 3. Muralha de páginas Que estão relacionadas com Seu vídeo Lembre-se não os pan Certifique-se as pessoas vão gostar do seu vídeo 4. Diretamente com os amigos via uma mensagem 4. Quando você compartilhar Compartilhar o link para o vídeo em uma parede ou em uma mensagem Ele geralmente vem com uma miniatura de seu vídeo Se isso não acontecer Atualize a página e colar o link novamente até que a miniatura venha à tona Vídeos sem uma miniatura não vai ficar assistir? A próxima melhor lugar para compartilhar seu vídeo está em www.http.com A próxima melhor lugar para compartilhar seu vídeo está em www.http.com Se você não tem uma conta no Twitter, no entanto, ir buscar um É livre para entrar e é fácil de fazer amigos e obter seguidores que estão interessados na mesma coisa que você A coisa boa sobre o Twitter é que ele é apenas uma outra avenida para você compartilhar seu vídeo e as coisas Por exemplo, vídeos legais, são compartilhadas ao redor no Twitter como se fosse da conta de ninguém Se você não tem nenhum seguidores no Twitter, você pode procurar manualmente em torno de um acompanhamento pessoas que estão na mesma coisa que você e espero que eles segui-lo de volta Ou você pode usar um serviço como o Twitterover qual vai encontrar automaticamente e adicionar seguidores à sua conta Twitter Um outro fator que desempenha um papel no qual seu vídeo irá classificar nos resultados da pesquisa no YouTube e Google é o número de gostos e comenta seu vídeo recebeu Quanto mais você tem, mais importante o vídeo parece YouTube e Google Naturalmente, se o vídeo é bom e as pessoas gostam disso, eles vão comentar e dar-lhe um polegar para cima, sem qualquer esforço de sua parte Se o vídeo é um pouco controverso, engraçado, sexy ou bonito, as chances de eles comentando ou classificação ele sobe Para aumentar a chance das pessoas comentando sobre o vídeo e gostando é simplesmente perguntar a seus telespectadores a fazê-lo Você pode usar um quadro no final de qualquer lugar em seu vídeo ou adicionar uma anotação que diz assim Ou por favor, comente Assim como a Bíblia diz, pedi e recebereis Ela nunca danifica a perguntar Se você estiver com preguiça para pedir comentários ou fazer um vídeo que pode ser compartilhado de forma viral Você ainda pode Obter comentários, gostos e visões no piloto automático completo com o software de marketing de vídeo automática Tube Toolbox Este obter comentários, gostos e visões no piloto automático completo com o software de marketing de vídeo automática Tube Toolbox Este obter comentários, gostos e visões no piloto automático completo com o software de marketing de vídeo automática Tube Toolbox Este software vai cuidar de suas visualizações de vídeos e gosta enquanto você dorme Se você não verificá-la, no entanto, baixá-lo e software vai cuidar de suas visualizações de vídeos e gosta enquanto você dorme Se você não verificá-la, no entanto, baixá-lo e experimentá-lo gratuitamente Isto é como você pode lixiviar views barra espectadores de outros vídeos que são populares e recebendo um monte de pontos de vista Para postar uma resposta ao vídeo, basta colocar o cursor na caixa de comentário de que o vídeo popular e clicar com o mouse À direita da caixa você verá, você verá criar um vídeo resposta parece, então clique isso Então você vai ser capaz de escolher um a seus vídeos como uma resposta ao vídeo para o vídeo popular Isso nem sempre funciona porque algumas youtubers aprovar manualmente respostas em vídeo para que eles possam rejeitar seu, se eles não gostam dele Se o seu vídeo não obter aprovação, uma miniatura e link para o vídeo aparecerá sob o vídeo popular e ser visto por todos os que vê-lo Note que você só pode usar um de seus vídeos para uma resposta ao vídeo Por isso, se você pensou que poderia usar o seu um vídeo para adicionar respostas em vídeo para cada vídeo que você se deparar Desculpe, mas você não pode fazer isso Se você carrega o mesmo vídeo várias vezes com título diferente, palavras-chave e descrição, você pode adicionar cada um como uma resposta ao vídeo Este método pode dar-lhe um monte de pontos de vista gratuitos muito rapidamente Se um vídeo tiver respondido a vai viral e recebe uma grande quantidade de pontos de vista E mencionado na introdução deste relatório que, se o vídeo é muito legal, ou seja, tem alguém famoso Muita sorte, uma menina com amas grandes, alguém que é estupidamente engraçado ou bonito Ele vai viral e obter milhares, até mesmo milhões de visualizações por si próprio Em outras palavras, ele precisa ter valor de entretenimento Porque é isso que 99% das pessoas no YouTube Em outras palavras, ele precisa ter valor de entretenimento Porque é isso que 99% das pessoas no YouTube E toda a internet, estão lá para, entretenimento Neste caso raro que é não ir super viral Não importa sobre o seu título, descrição ou palavras-chave As pessoas vão estar compartilhando-lo e ele vai se espalhar como fogo selvagem Infelizmente, nem todo mundo pode produzir vídeos que vão viral como alguns dos que você e eu já vi Na maioria dos casos, esses vídeos contém coisas que só acontecem por acaso E os caras por trás das câmeras tiveram a sorte de pegá-lo na fita Eles raramente são planejadas Mas às vezes eles são Estou apostando se você fosse em torno online em 2010 Você teria visto os vídeos experimentais Coquimentos de diet Catch on top Uma mania como este e fazer um vídeo sobre isso Pode acabar com um monte de pontos de vista Enquanto não podemos estar sempre a sorte de ter nossas câmeras pronto Quando a luta da menina irrompe ou quando um oscilações cavalo e joga uma bola para você Você pode fazer seus vídeos inteligente e divertido Se você realmente quer que seu vídeo para ir viral Você pode fazer isso se você realmente quer que seu vídeo para ir viral Você pode fazer isso acontecer Ele só precisa de algum pensamento e planejamento prévio Acontecer Ele só precisa de algum pensamento e planejamento prévio Incorporar essas coisas em seu vídeo e você terá uma melhor chance de que vai viral Item engraçado Item engraçado por exemplo paródia Item estúpido Item talento raro Item extremo Item controverso Item algo útil como fazer tutorial Item professional por exemplo HD De alta qualidade Produção profissional Item original Item sexy É verdade sexo vende Estes são os elementos comuns que você encontrará em vídeos mais virais Eu não estou dizendo para usar tudo isso no mesmo vídeo Mas se você pode torná-lo engraçado e um pouco controverso Talvez até um pouco sexy Então você tem uma boa chance de pessoas que vão louco sobre ele e atingindo um público maior Se é números que você está depois, em seguida, obter assinantes é a maneira infalível para garantir-lhe obter vistas aos seus vídeos O principal benefício é que sempre que você fazer upload de um novo vídeo, todos os seus assinantes vai ver miniaturas do seu novo vídeo quando eles loguem da próxima vez para YouTube Se você tem 10 mil assinantes, em seguida, imediatamente você tem quase uma garantia de 10 mil visualizações no saco sem fazer nada Mas a parte mais difícil é que todos nós começar com zero de assinantes e construir Assim como você obter assinantes Antes de tudo, é muito difícil de obter assinantes, se você não tem muitos vídeos Normalmente, as pessoas vão assinantes depois que confira alguns de seus vídeos e decidir Ei, esse cara faz vídeos legais eu quero ver mais Quanto mais vídeos que você enviou e viver em seu canal, melhor Mantenha seus vídeos todos relacionados a um tópico Consistência é a chave Mantenha seus vídeos todos relacionados a um tópico Consistência é a chave Se você tem vídeos sobre todos os tipos de coisas, como cenas de um jogo de basquete você está dentro ou um vídeo de um churrasco De família, ele não está indo para levar as pessoas a gostar de seu canal É por isso que existe o canal de esportes, o canal de filmes, notícias, documentários, MTV Tudo em canais separados na TV normal Há uma razão pela qual as emissoras de TV corporativa não se misturam gêneros E mais uma vez com o fator valor de entretenimento Seus vídeos precisam ser divertido ou você simplesmente não será capaz de manter sua observação de espectador Ou mesmo pensar sobre a subscrição A melhor maneira que para obter assinantes, mesmo se o vídeo é apenas média, e que está a pedir telespectadores para se inscrever Assim como pedir os espectadores para que seu vídeo ou comentário, você pode pedir-lhes para se inscrever Alguns dos youtubers mais populares usar um tinir em seus vídeos que são cativantes e levar as pessoas a se inscrever É fácil pensar em um pequeno jingle ou uma frase legal captura para adicionar no final de cada vídeo que você faz Se você não é real criativo quando se trata de diga-os ou frases de efeito, um simples pedido de assinar é eficaz Lembre-se, se você não pedir, você nunca pode ter qualquer assinantes e não há mal em perguntar Este é outro truque que grande tempo youtubers fazer para realmente rampa até suas visualizações de vídeos Eles usam anotações de ligação para os seus outros vídeos As vezes, eles conectar-se a vários vídeos a partir de um vídeo Você pode usá-los também Eles são simples de fazer Basta criar uma anotação após o seu envio e seu vídeo vai viver Então você pode voltar e editar seu vídeo e inserir o seu link, S, para o seu outro vídeo, S, adicionando-os viver Então você pode voltar e editar seu vídeo e inserir o seu link, S, para o seu outro vídeo, S, adicionando-os viver Então você pode voltar e editar seu vídeo, S, para o seu outro vídeo, S, adicionando-os em anotações Você pode adicionar anotações para mostrar todo o caminho através de seu vídeo, no final ou a qualquer momento e por qualquer período de tempo Cabe a você quando você quiser usá-los Se você já seguiu vídeos de um youtuber que usa anotações para ligar todos os seus vídeos Você teria encontrou-se preso em uma web de seus vídeos e ser no dia 10 de vídeo em uma fila a partir deles, mesmo sem você perceber Então, ele realmente funciona Se você tem um blog ou site que recebe lotes de visitantes, você pode facilmente aumentar seus pontos de vista, colocando seu vídeo lá Se você não tem um website, por que não? Há uma abundância de lugares para criar sites gratuitos online como o http2.blogger.com Há muitos benefícios de ter seu próprio site, especialmente se você possui um negócio ou quer ganhar uma sequência online Se você deseja obter um site próprio online instalado e funcionando, que não está hospedado em outro site como os que eu mencionei acima Você pode fazer isso também, mas existem alguns custos envolvidos Por exemplo, você precisa registrar um nome de domínio e obter hospedagem do site, custo médio de cerca de US$ 60.00 barra ano Ele pode ser um pouco assustadora para montar um site a partir do zero Se você é um iniciante para sites, mas felizmente há uma abundância de informações na web Assim que tiver o seu site instalado e funcionando, é fácil para postar seu vídeo Basta encontrar o seu código embed e fazer uma cópia rápida e colar, publicar sua página e é ao vivo Aqui vai uma dica legal Se você tem alguma cota de site social, botões como http2.com barra barra charretes.com na sua página web Então as aqui vai uma dica legal Se você tem alguma cota de site social, botões como http2.com barra barra charretes.com na sua página web Então as aqui vai uma dica legal Se você tem alguma cota de site social, botões como http2.com barra barra charretes.com na sua página web Então as pessoas podem compartilhá-lo ali mesmo sem sair da sua página web Você é um membro de um fórum online Há um fórum online para praticamente qualquer passatempo, esporte ou de grupo com o mesmo interesse Se você estiver em esportes radicais como Bike Down, Hill Mountain ou Base Jump Existem vários fóruns online cheios de pessoas que amam o mesmo que você Estes fóruns tem mil de membros ativos que estão ansiosos para verificar novos e emocionantes vídeos E você pode facilmente obter suas bolas de óleo por simplesmente postar seu vídeo para um segmento novo ou popular Apenas certifique-se que você está postando seu vídeo em um fórum relacionado Não publicar o seu como fazer dinheiro online em um fórum de snowboard Isso não é apenas legal Ninguém gosta de spam, por isso não postar qualquer coisa que vai irritar as pessoas Porque fóruns estão cheios de pessoas reais, e eles São geralmente no fórum muito, eles podem cheirar um rato, ou spema, a partir de uma milha de distância Se o vídeo é puro entretenimento, então não há problema em postar em qualquer fórum relacionado você a uma parte Mas se o vídeo é apenas um anúncio para levar as pessoas a ir a um site em algum lugar ou comprar algo Você, e os membros do fórum, não será um campista feliz Se você não é membro de qualquer fóruns online, sair e procurar alguns e se juntar a eles Para encontrar um fórum online onde existem pessoas semelhantes com os mesmos interesses que você Basta fazer uma pesquisa como esta no Google O seu hobby barra tópico mais fórum Você obterá uma lista de todos os fóruns populares e ativos Claro, certifique-se que está ativo Você não terá muito divertido, ou levar as pessoas a assistir o vídeo, se o fórum está morto Além disso, certifique-se que o fórum não está cheio de spam, porque às vezes eles podem ser tomado com spam e que não é Onde você quer estar? Ponta fria, coloque o seu link para o vídeo Ponta fria, coloque o seu link para o vídeo ou site ou canal de YouTube no seu arquivo de assinatura Você pode editar o seu SIG na sua conta do fórum e a maioria dos fóruns permitem que você colocar qualquer coisa lá dentro Como imagens ou texto grande clicável, adicionar algo que chama a atenção Enquanto não é demasiado grande ou spam YouTube não é o único site de compartilhamento de vídeo na web Claro que é o maior, mas existem centenas de outras pessoas lá fora que você pode bater para ainda mais vista Alguns dos mais menos triunfopulares incluem HTTP 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Depois, há um monte de outras relacionadas com outros aspectos como para a comédia ou estúpidas vídeos existe há um monte de outras relacionadas com outros aspectos como para a comédia ou estúpidas vídeos existe há um monte de outras relacionadas com outros aspectos como para a comédia ou estúpidas vídeos existe E muitos mais. HTTP 2. Barra barra www.ebausword.com.br E muitos mais. Para como vídeos, submeter-se a HTTP 2. Barra barra www.ovcast.com.br E HTTP 2. Barra barra videojog.com. Compara como vídeos, submeter-se a HTTP 2. Barra barra www.ovcast.com.br E HTTP 2. Barra barra videojog.com. Compara como vídeos, submeter-se a HTTP 2. Barra barra www.ovcast.com.br E HTTP 2. Barra barra videojog.com. Compara como vídeos, submeter-se a HTTP 2. Barra barra www.ovcast.com.br E HTTP 2. Barra barra videojog.com. Existem sites de compartilhamento de vídeo para outros tópicos de nicho gosta de esportes radicais, música e dança etc. Para encontrar sites de compartilhamento de vídeo para o seu tema, basta fazer uma pesquisa no Google novamente por seu hobby barra tópico compartilhamento de vídeo. Por exemplo, pesquisa caça sites de compartilhamento de vídeo. Nestes vídeos, você também pode promover seus vídeos no YouTube e seu canal do YouTube. Você pode adicioná-lo como uma cena em seu vídeo ou colocar o seu link para seu YouTube vídeo barra canal na área de descrição. Trafic Geyser pode enviar seu vídeo automaticamente para cerca de 35 sites de vídeo de uma só vez. Então, você vai Trafic Geyser pode enviar seu vídeo automaticamente para cerca de 35 sites de vídeo de uma só vez. Então, você vai Trafic Geyser pode enviar seu vídeo automaticamente para cerca de 35 sites de vídeo de uma só vez. Então, você vai economizar muito tempo. Ele também pode fornecer mais serviços do que isso. Se você é um podcaster, ele pode enviar seus podcasts para vários diretórios. Bem como fazer muitas outras coisas. Trafic Geyser não é livre no entanto, e infelizmente, não existem serviços multi de upload que eu poderia encontrar. Mas você pode tentar http2.com.br que permitirá que você enviar seus vídeos para vários sites em 1Payas. Mas você pode tentar http2.com.br que permitirá que você enviar seus vídeos para vários sites em 1Payas.com.br que permitirá que você enviar seus vídeos para vários sites em 1Payas e o geobase. Esta é apenas se você for realmente sério sobre a obtenção de um monte de pontos de vista e assinantes, porque vai custar-lhe muito a de massa para promover o seu vídeo no YouTube. Esta como vídeos promovidos do YouTube Obras Item fazer upload de um vídeo de qualquer comprimento Item alvo seu vídeo por palavra-chave ou categoria Item decida onde você quer seu anúncio para aparecer, resultados de pesquisa, vídeos sugeridos Item defina o seu próprio orçamento e preço de oferta para as suas opções de segmentação Você pode controlar seu orçamento, porque você só paga quando alguém assiste a seu vídeo Novamente, isso é publicidade séria que estamos falando aqui, então só faça isso se você está preparado para gastar dinheiro para obter pontos de vista e assinantes Se você tem um negócio ou é um músico Ator, comediante ou ter qualquer habilidade que você deseja obter visto Então esta é uma boa maneira de obter visto por milhões rápido Após o vídeo é carregado para YouTube e qualquer outro site de compartilhamento de vídeo Ou postado em um fórum ou em seu site ou outra página da web Você pode ir e enviar esses links para sites de bookmarking social Esta é apenas outra maneira de compartilhar seu vídeo e tirá-lo para as massas Ele também aumenta suas chances de seu vídeo aparecer no YouTube e Google Resultados da pesquisa Cada marcador para a sua página de vídeo ou vídeo é um backlink e backlink são vistos como importante aos olhos dos motores de busca O mais backlink uma página tem, mas ele é visto como importante Aqui está uma lista de populares sites de bookmarking social e de notícias onde você pode enviar suas páginas para www.http2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. www.slajdot.org 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 O grande problema é que a social marcador é livre para usar, mas é preciso um pouco de tempo para percorrer e enviar seus links. Você precisa ter contas em sites e estar conectado para os sites de usá-los. É ainda melhor do que ir para cada site manualmente e enviar dessa forma. Se você quer um 100% Andes Free Solução Bookmarking Social, experimentar http2.com www.brorporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporporp social ADR, você se você seu URL, o seu URL de vídeo ou qualquer página web, uma vez e outras pessoas que são membros desse site irá apresentá-lo ao redor da web para você. Há uma versão gratuita e uma versão paga, se você só quer colocar completamente o seu bookmarking e backlink edifício no piloto automático completo. Conclusão Usando uma combinação de todas estas estratégias, você vai ver o seu contador de vista girar para os milhares e além em nenhum momento. Ele faz ter um pouco de tempo e esforço para primeiro fazer um bom vídeo e promovê-lo, mas você só tem o que você colocar. Se você tem um objetivo final em mente para querer compartilhar seus vídeos, por exemplo, obter mais clientes para o seu negócio, ou construir sua base de fãs, ou obter membros para o seu site de vídeo é um grande caminho a percorrer cerca de alcançá-la. E os pontos de vista mais você ficar, mais negócios, fãs, amigos e seguidores que você terá. Então tudo o que resta agora é ir lá fora, obter fora de sua bunda e começar a seguir estes passos.